Se eu falar que esses jogadores não vão fazer falta, estou sendo hipócrita. Fazem falta qualquer time do mundo na seleção brasileira, são jogadores diferentes. A gente tem que buscar valorizar o que a gente tem. Você viu que o Alexandre entrou ali muito bem, tem o Adriano, tem todo o grupo inteiro que pode colaborar, pode ir lá para o Paraguai e conseguir a vitória que pode nos dar a classificação. Acho que vão fazer falta, a gente ficou um pouco abalado, correndo o risco de sofrer o empate, com certeza a equipe se desestruturou um pouco, mas acho que no final prevaleceu a vontade e a garra da equipe.